Na vontade recalcada, eu viro celebridade Na vontade recalcada, eu viro celebridade Pode me falar a vontade, pode me falar a vontade Na vontade recalcada, eu viro celebridade Na bocada recalcada Eu te passei a visão E falei como é que é Antes de falar de mim Vê se aprende a ser mulher Tu inveja faz meu sucesso No meu talento a criatividade Na bocada recalcada Eu te passei a visão Pode falar a vontade Pode falar a vontade Na bocada recalcada Eu te passei a visão Pode falar a vontade Pode falar a vontade Na bocada recalcada Eu virei seu pesadelo Quando ele ligou na minha manhã Porque se eu quiser Ele não deita mais na sua cama Ele não deita mais na sua cama Ele não deita mais na sua cama Porque se eu quiser Ele não deita mais na sua cama Pode falar a vontade Na bocada recalcada Eu te passei a visão Pode falar a vontade Pode falar a vontade Na boca das recalcadas ratinhas Eu viro celebridade Eu te passei a visão E falei como é que é Antes de falar de mim Vê se aprende a ser mulher Tu inveja faz meu sucesso No meu talento a criatividade Na boca da recalcada Eu viro celebridade Pode falar a vontade Pode falar a vontade Na boca da recalcada Eu viro celebridade Pode falar a vontade Pode falar a vontade Na boca da recalcada Eu viro celebridade Eu virei seu pesadelo Quando ele liga a mão na minha manhã Porque se eu quiser Ele não deita mais na sua cama Ele não deita mais na sua cama Ele não deita mais na sua cama Porque se eu quiser Ele não deita mais na sua cama Pode falar a vontade Pode falar a vontade Na boca da recalcada Eu viro celebridade Pode falar a vontade Pode falar a vontade Na boca da recalcada